Na marma, é deva na marma, govê turra na diva. E na marma, é deva na marma, govê turra na diva. Na marma, é deva na marma, com te miro de gluste. Na marma, é deva na marma, é deva na marma, govê turra na marma. Que me engano, eu acho que você não me engano. Não entendo a palavra. Não entendo, eu não tenho nada, não entendo. Que coisa que você faz? Vou vir vir vir. Cuidado. Põe. Põe. Saúde, me ajuda. Eu não estou com você. Você ficou com você. Eu não estou com você. A corra é a escala, me rebala. Então, eu vou te dar o carro? Maria, você tem aqui? Como você tem? Ok, e você? Ok, mas ela me dá para a casa. Você tem que ir para eu? Não dá para a casa. Você vai para a casa. Você vai para lá. Não, não dá tudo o que você vai fazer, cara! Mas você... tu... você vai virar? Sei, mãe, mas não está em casa do que a jungle do Mui Tiro. Não tem que ir ao carro, velho. Não tem que ir à casa. A gente tem que ir atrás do que a gente vai fazer. Tu bela, lugar! Você tem que ir ao carro, não pode ir atrás do que você é? Eu acho que eu estou com a gente. Eu não estou perdendo a guerra. Você está com a minha casa, eu não estou com a minha casa. Você está com a minha casa, eu estou com a minha casa. Você conhece ela? É minha irmã. Você é um chão! Você não quer ver em conta em casa! E quem está aqui em Lúbnia? Você não está? E você? Você está jogando com a sônia. Você está jogando com a sônia. E você não está jogando com a sônia. Aqui está Lúbnia! Você já pensou que você está aqui? Que você está aqui em Lúbnia. Meus. Conversa em po slovencí, não entendia em ti nada. Você não me deixou? Você é chundra. Você com meu irmão se faz na casa? Mais conversa em po slovencí. Você quer? Por slovencí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Essa aqui está a ver, que ela está em morrer. E a ver que ela está em morrer. Não, 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 não. Eu não tenho nada, não, não. Eu não sou o caráter, porque no mérita é grande. Não é bom essa. Não dá sa o calma. Eu não sou o calma. Não é o calma que você faz. Você é o calma que você ficou feito. Não, não dá, vamos para a me... Nós não podes fazer a grita. Você é o calma de novo. Você tem reino de novo, não? Isso. Luas, tudo é? Aqui a trama. Agora tem que custa em morrer. Música Mãe de quantos caravos? Me mette quando me levou dança de caravos. Da sosa! Certo, tu bude! Ver aqui, a dança vez o aço de Israel. Da sosa! Ima da zilem tuve, mãe de caravos! Spa-te! O que é tu velhas? 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 É de vana a marma. É de vana a marma.